Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai ingressar no seu primeiro dia de aula na Escola de Homem-Aranhas da cidade. Então, ele vai receber várias lições pra ver se ele vai conseguir passar no processo seletivo pra entrar de vez na escola. Será que o Bebê-Aranha vai conseguir ser um aluno dessa escola super legal? Fica no vídeo até o fim pra conferir, já vai deixando o seu joinha no vídeo. Valeu! Papai, eu não vou dar! Eu não vou dar escola! Eu não quero! Eu não quero! Calma! Calma aí! Olha só o Bebê no Bebê-Aranha! Por que você não quer ir pra escola? Lá é tão legal, criança! Ah, porque papai vai na escola e eu vou ter que ficar estudando! Eu amei! Estudar eu acho chato, papai! Mas lá, Bebê, tem muitas pessoas legais, tem gente bonita, tem merenda! Merenda é muito bom! Ah, vamos lá, papai! Olha só, Bebê! O papai vai aqui! A gente pode apostar em uma corrida até a escola! O que você acha com esses megas carrinhos? Eu não achei incrível! Eu sempre quis apostar em uma corrida com o Bebê-Aranha! Isso, agora a gente vai aqui! A escola é no final da virada da esquina! Então bora pra lá, Bebê! O Homem-Aranha tá passando uma mega corrida com o seu filho E já deixa o like pra ver quem que vai chegar primeiro Se você deixar o like é o bebê-aranha, viu? O Homem-Aranha Quem deixou o like e acertou? Ô, bebê, espera o papai Meu Deus do céu, é o meu poteiro na frente da escola Machucou, mas pera aí, você tá de pé ainda Quem tá machucado fica no chão Eu não, eu sou muito vida louca e eu fico andando Eu já tive uma ideia, vamos machucar você de verdade Toma, toma O que? Agora, bebê, olha aqui Papai, vem te dar uma instrução pra que você não arrume nada de errado na escola Tá, o que é isso aqui? O primeiro de tudo, você tem que ir chegar e falar com o seu professor O segundo é obedecer tudo o que ele fala E o terceiro é não arrume confusão com ninguém Ai, tá bom, tchau papai, eu vou te dar Se não, tá tocando Ô, professora, 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 professora Me resta aí, professor Você tem que falar assim com ela, você não deve chegar gritando Você tem que falar assim Ai, professora Cora boca seu bebê feio da praia Você tem que falar frango horrível Daí se cagar tudo no símbolo do homem-ara Você vai ver onde vou cagar Eu vou cagar na sua cabeça e vou contar tudo pro diretor Não, 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 eu vou te pegar em casa E vou curar a minha mãe Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Não, 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 não Não, 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 não Olha, pra lá eu vou te mostrar onde fica o Lado Esporrativo da Escola! Esporrativo? Esporrativo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Esse é o zelador Gwen e ele protege toda a Escola da Sujeira! Oi Gwen, obrigado por salvar a Escola dos Números da Imunica! Oh, muito obrigado! Eu sou o zelador Guilherme e eu cuido de toda a infecção! Que lindo senhor! Olha só! Caramba, olha só! Essa seria a diretora! O que? Pronto, agora nós vamos postar uma corrida! Mas também nós vamos ter que chamar o professor de Escrição Física! Sim, como que é o nome? Tirene! Ah, eu não sei, eu não sei qual que é o nome da professora dessa empresa! Olha que o nome dele eu acho que é... Oi, boa tarde aluno! Sejam bem-vindos à Escola Aracnídea dos Spiders Mans! A corrida é muito grossa! A missão de vocês vai ser a seguinte! Vocês vão ter que fazer uma parada super incrível! Uma super corrida! E quem vencer a corrida vai tirar nota 10! Quem perder vai reprovar na matéria de Educação Física! É uma dor de Educação Física! Na escola a gente não faz nada! Quem sabe o que é Educação Física direito? Tá bom, então vamos lá, Educação Física! Eita, você corre muito rápido! Sim, pois a minha cabeça tem uma super aerodinâmica! Eita, você vai ver a aranha dinâmica! Quando eu soltar teia na sua cara! Meu Deus do céu, Educação Física! Meu Deus do céu, Educação Física! Vou ter poder! A gente empatou! O patão quer que a gente vencer! Por que tem mais? Galerinha, comenta aí quem venceu! Parabéns! Os dois conseguiram vencer a corrida! Agora a próxima lição É soltar a teia E roubar o carro do Doutor Octopus Na esquina Que lição? Lissão sensacional Vamos soltar a teia pra ver quem sobe em cima do prédio Mais três, dois, dois Eu consegui mais alto É prédio besta Mas parabéns Qual é o seu nome? Eu te achei muito maneiro Você quer ser meu amigo da escola? Sim, o meu nome é Marlos Morales O meu nome é Anderson Anderson Aldos Anderson Aldos? Eu sou filho de Parkinson Nome de brasileiro Agora a gente tem que roubar o nome O carro do Mr Doutor Octopus Doutor Octopus Doutor Octopus é o nome de brasileiro Vamos procurar onde ele está Quietinho, meu cara Eu te espero onde ele está Ele está bem Deixa eu olhar com a minha sniper Você viu? Eu vou cair em cima dele Que nem um bombril que vence Ai, acho que eu errei um pouquinho Eu errei um pouquinho Eu estou atrás dele Vamos entrar no carro desse burro Eu estou na frente dele Eu vou distrair ele Ainda foram atentos Ai, eu estou atrás Meu Deus do céu Eu quero saber o que o seu papai vai falar Depois que ele descobrir que você está fazendo isso Cara, isso aqui foi uma lição da própria escola, cara É verdade Você fazendo isso, você está sendo responsável Eu tenho certeza Meio, você não pode falar isso Claro que eu posso Eu falei para o Abraão Agora entrega o professor Vai ser, professor Então, bicho Ele vai ficar apelado Eu tenho certeza Não se desculpa Melhor que eu desculpa Ai, meu Deus do céu Eu sou uma gamer Nós roubamos essa trela Agora a gente vai tirar Outros pontos da nossa lição de cara Caramba Parabéns, alunos Vocês estão indo muito bem nas lições Agora vocês tiraram 10 E estão bem-vindos A nossa escola Eu vou pular o traje Vai Olha para o traje Olha para o traje Ah, virou mais curado É isso Eu vou pular o meu traje